Não vou, não vou ficar Aqui esperando que você me faça um pedaço de depois Se selar Não vai, não vai mudar, não As pessoas melhoram, as pessoas pioram As pessoas não mudam Não, não, não vou abrir mão Não vou falar mal Não vou sair Chorando por você, não Eu não vou negar, não Que chorar, chorei Sangrar, sangrei Jamais me esqueci Não, 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 não Não, não vou ficar No chão Não, não vou, não vou ficar, não Aqui esperando que você me faça um pedaço de depois Se selar Não vai, não vai mudar, não As pessoas melhoram, as pessoas pioram As pessoas não mudam Não, 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 não Não, não vou abrir mão Fazer escasel Não vou sair Brincando por você, não me disse Eu não Não, não vou gritar, não Que chorar, chorei Sangrar, sangrei Jamais me esqueci Jamais me esqueci Não, 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 não Não, não, não Não vou ficar, não, não Não, não Desta vez Até depois Tudo que me fez Não posso ir Não, não, não Liberta a mão Sem perdão Que chorar, meu coração Ai, meu sangue no chão Eu não 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 Amém. Obrigado.